Ganhe mil seguidores por semana no Instagram, link na descrição. Esse é um jogo de plataforma que me chama muita atenção, primeiro pelos gráficos, pelo estilo de jogabilidade também. Ele lembra mais ou menos o Super Meat Boy e traz umas mecânicas interessantes e inovadoras também pra esse tipo de jogo de plataforma. O jogo chama Splasher. Você é um cara que trabalha numa fábrica de tintas e vai usar os elementos de tinta mesmo pra conseguir chegar até o final da fase. Tem muita coisa querendo te matar na fase. O esquema de jogabilidade é ao mesmo tempo simples e complexo, mas fica ali naquela linha tênue entre o divertido e o irritante. Mas ele pende mais pro lado do divertido. A paleta de cores escolhida é muito bacana, cara. O visual do jogo é diferente, é muito criativo, muito bem feito. E a trilha sonora também chama bastante atenção. Ele tem um aspecto que eu gosto bastante de jogos de plataforma, que o personagem fica pequenininho e mostra a grandiosidade da fase. E é bom pra você ficar de olho no que tem na sua volta, porque tudo que tá lá vai tentar fazer você morrer. Esse jogo foi recém-lançado pra PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch também. Tem textos em português e é uma recomendação pra quem gosta de jogos de plataforma.